As Horas Extraordinárias E por necessárias estas são as suas horas extraordinárias numa das ruas mais bonitas de Lisboa, a rua da Academia das Ciências que recebe a Galeria Raton para a exposição de Graças a Moraes, O Rosto do Medo. Este olhar sobre a realidade e sobre o que se passa no mundo numa exposição que aqui vai estar até 29 de julho. Mas já lá iremos falar com esta grande autora. Falamos também do novo Banco Foto. Os três finalistas já têm o seu trabalho em exposição no Museu Coleção Brardo. As histórias de vida captadas em Cabo Verde por Pauliana Valente Pimentel valeram-lhe um lugar entre os finalistas. Estou a retratar um grupo de jovens entre os 17 e os 25 anos que vivem todos no mesmo bairro e que têm a particularidade, para além de serem gays, de gostarem de se vestir de mulheres e serem chamados por nomes de mulheres. São três os artistas selecionados para o Prémio Novo Banco Foto 2016. É um prémio que vai na 12ª edição, o Prémio Novo Banco, junta artistas a trabalhar sobre a fotografia portugueses e dos países africanos de expressão portuguesa. De repente, eu recebi uma chamada, logo, foste nomeado, o que é que achas que tens tempo para trabalhar, aceitas, não? Eu disse, vamos lá, tudo bem. Um sambicano Félix Mula tem agora o seu trabalho exposto no Museu Coleção Brardo, em Lisboa. Juntamente com Mónica de Miranda, que estuda o impacto dos espaços coloniais nos dias de hoje. Queria explorar um pouco o que é o espaço, ou o que ficou dessa herança. E o pós-colonial. Como é que a própria casa foi adaptada e foi apropriada e houve vários anexos para, de certa forma, responderem às necessidades da família africana. Três olhares, três trabalhos fotográficos com a África em primeiro plano. O vencedor vai ser anunciado a 23 de junho e receberá um prémio no valor de 40 mil euros. São dias que assustam estes que nos vão dando conta de notícias em que estão associados acidentes ao terrorismo. A verdade é que também a arte reflete sobre o que é isso que nos está a acontecer. E o rosto do medo é a mais recente exposição de Graça Moraes. Está aqui na Galeria Raton. Olá, Graça. Estamos a falar exatamente disso. A humanidade vive perante o abismo terrível da inconstância deste medo. Pois vivemos tempos de uma grande insegurança. Mesmo hoje, este desaparecimento dos radares do avião. É mais um motivo de medo que nós sentimos. Como é que vamos viajar pelo mundo? Onde é que está a segurança? O que é isto que está a acontecer ao mundo? É o nosso mundo civilizado. E como é que uma artista, uma autora como a Graça, reflete isso na sua obra? Estas obras são... É um diário que eu faço, não escrito, mas um diário com imagens. É um diário que eu faço porque tenho uma urgência de fazer, de mostrar e de exprimir realmente o que eu sinto em relação a acontecimentos que estão a ser muito dramáticos, porque são acontecimentos ligados já às guerras, às injustiças sociais, às injustiças económicas, que todos nós estamos a sentir. E, sobretudo, também a aproximação de ditaduras. Na Europa começam a aparecer países que são verdadeiras ditaduras e isso preocupa muito. Graça, e acha que estes são tempos para que os corajosos se revelem ou não? Ou, de alguma forma, estamos a viver um tempo em que nem sequer conseguimos já reagir? Eu estou a reagir. Eu acho que se cada um reagir à sua maneira, eu estou a reagir de uma forma que eu quero, com esta minha obra, com estas obras, lutar contra uma situação de indiferença. Eu não quero ser cúmplice daquilo que se está a passar na sombra. E, por isso, eu acho que a pintura tem esse papel, tem o papel de questionar os tempos que correm e, sobretudo, oferecer arte. Oferecer arte, porque as pessoas também têm que fugir da realidade, entrar noutra dimensão. Porque se estas obras nasceram de uma emoção muito profunda, como a realidade, aqui já não são a realidade, já estão transformadas em arte. E estes rostos, são esses rostos que ajudam a Graça também, de alguma forma, a exorcizar estes tempos? São rostos de medo, porque eu acho que o que nós sentimos perante grandes injustiças e perante o que se está a passar à nossa volta é realmente uma grande tristeza coletiva e situações de medo. Obrigada. Graça Moraes, à autora, à pintora, que aqui está na Galeria Raton para nos dar a ver o seu mais recente trabalho, Rosto do Medo, uma exposição que aqui vai estar até ao próximo dia 29 de julho, mas também esta ideia de refletir sobre que mundo é esse em que vivemos, cheio de medo, cheio de injustiças, mas sim que a reação de cada um de nós pode ajudar a mudar. Mário Lajinha e Pedro Bormesta andam pelo país a dar-nos piano, apareceram no Festival de Sintra e RTP, com a Francisca Fortuna, falou com estes dois virtuosos deste instrumento. Recordes cúmplices na melodia de Aaron de Copeland, no regresso ao palco, de dois amigos. Nós que tocamos juntos já, já atorificamos as contas, já vai quase em 30 anos, enfim, não sempre, não é? Tocamos muito, depois tocamos menos, depois não tocamos, depois voltamos a tocar. Embora a dois, de facto, já não tocávamos quase há 10 anos, eu acho. É tempo de reencontro nesse íntimo processo de partilha de música, onde flui a amizade. Já somos irmãos, não é? Exatamente. A vida foi-se mudando, mas há coisas que permaneceram e uma delas, que cresceu até, foi a amizade. Sim. E isso a tocar é, eu não digo que é condição, sim, é com a nona, já toquei com muitas pessoas que não tinham grande relação de amizade, mas é uma mais-valia, estou certo disso, que é uma mais-valia. O facto de conhecer bem a outra pessoa e gostar da outra pessoa com quem se toca, acrescenta. Mário Lajim e Pedro Bormester apresentam uma série de concertos que passa pelo Centro Cultural Olga Cadaval na 51ª edição do Festival de Sintra. A dois pianos, interpretam clássicos, viajam aos sons brasileiros e recordam o que tocavam com Bernardo Sassetti. Vamos desde Bach. A Mário Lajim. A Mário Lajim. Outras são consequência dos três pianos, uma ou outra, sabe? Sim, sim. O Rosa, por exemplo, é. O Sonho dos Outros é. São essas duas. A Baianinha. A Baianinha. São óperas que fazíamos com o Bernardo e que fazíamos só os dois, de certo modo, em homenagem a ele, com ele presente, inevitavelmente. Os pianistas prometem um novo disco no final desta digressão, mas para já, o próximo concerto é no dia 25 de junho, no Festival Internacional de Música de Espinho. Carta escrita por Cristóvão Colombo foi devolvida à Itália depois de anos e anos em Washington, nos Estados Unidos da América. de 1493, relata essa viagem da redescoberta do continente. Cristóvão Colombo já morreu há 510 anos e é ainda hoje uma personagem que gera controvérsia. A vida do homem que descobriu a América esteve sempre rodeada de incertezas, questiona-se a nacionalidade, discute-se as descobertas e agora surge o roubo de uma das poucas cópias que restam de uma carta escrita pelo navegador após ter descoberto o chamado Novo Mundo. Esta carta, escrita por Cristóvão Colombo, no ano de 1493, após ele voltar de seu avião para a América, foi uma carta detalhada de suas observações sobre o que ele viu e o que ele encontrou. Ele escreveu-a para o reino e a reina. O roubo da carta de 8 páginas escrita em latim passou despercebido durante décadas e décadas a fio porque foi substituída por uma cópia altamente sofisticada, provavelmente em 1950. A carta foi parar a Washington em 2004, pela mão generosa de um doador anónimo e voltou a atravessar, à semelhança de Colombo, um oceano para regressar a casa. Vale hoje um milhão de euros. Do Afonso Henriques, o primeiro herói, é o livro que o cineasta José Carlos Oliveira escreveu a partir de um guião de cinema, um processo ao contrário que agora dá uma obra nas livrarias. Nas páginas deste livro viaja-se até ao tempo da fundação de Portugal. José Carlos de Oliveira transformou em ficção a história daquele que considera ser o primeiro herói português. Quando eu descobri a dimensão e os enormes conflitos dramáticos, as contradições que havia, que existiam, nesta temática do Afonso Henriques, com esta personagem e todos os que o envolveram, como é que ele começou, por onde passou e onde chegou, eu aí não consegui mais parar. José Carlos de Oliveira é cineasta e aventura-se pela primeira vez na escrita de romances. Ao contrário do que é habitual, o guião para o filme surgiu antes do livro. No fundo é a escrita do que será a realização, exatamente a realização do filme, levando aqui as pessoas a mergulharem na literatura, mas vendo e seguindo o que está a acontecer e o porquê do que está a acontecer, como se mergulhassem no filme. Dom Afonso Henriques, o primeiro herói, ainda não tem data prevista para a estreia no grande ecrã. O filme encontra-se ainda em fase de financiamento. E esta sexta-feira vamos ter o regresso aos trabalhos gravados de Harry Clapton. I Still Do é o novo trabalho e nós, antes de recebermos o videoclipe para a apresentação, ouvimos aqui esta canção que nos faz lembrar os tempos e esse virtuoso que é Harry Clapton. Dizem que os relatos terão de ser sempre exatos, científicos, jornalísticos sobre a realidade, mas a exposição da pintora Graça Moraes faz também essa abordagem sobre o rosto do medo, o nome da exposição que aqui está, para contar desse lugar que é o mundo mais negro, mais triste, mais violento. E sim, o jornalismo. O jornalista da RTP, António Mateus, lança esta quinta-feira o seu livro Angola, o regresso do fim do mundo. Uma edição planeta para dizer dos seus diários em Angola no tempo da guerra. Já sabe, entre arte e cultura, apesar deste medo e deste mundo, estas são as suas, as nossas, horas extraordinárias. Pretendo, Pretendo, Pretending to understand Pretendo Legenda Adriana Zanotto